Então, na planície de Anfalglith, no quarto dia da guerra, começou Nirnaeth Arnoidjad, lágrimas inumeráveis, pois nenhuma canção ou história pode conter toda a sua tristeza. A orche de Fingon recuou pelas areias, e Haldir, senhor dos Haladin, foi morto na retaguarda. Com ele tombou a maioria dos homens de Brethel, e eles nunca voltaram para seus bosques. Mas no quinto dia, quando a noite caiu, e quando ainda estavam longe da Zéria de Wethryn, os orques cercaram a orche de Hithlum, e lutaram até o raiar do dia em aperto cada vez maior. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Nirnaeth Arnoidad, do Cinder em Batalha das Lágrimas Inumeráveis, foi a quinta batalha nas Guerras de Belenad, travada entre as forças de Morgoth e a União de Maedrus. Seu nome foi tirado das primeiras palavras da Perdição de Mandos. Lágrimas inumeráveis à vez de derramar. A batalha foi um momento crucial na guerra, já que o poder nortenho dos Elfos sofreu pesadas baixas, permitindo que Morgoth exercesse o seu domínio sobre Beleriand. Nas quase duas décadas desde a sua derrota em Dagor-Bragolach, os Noldor perderam o controle sobre todo o norte de Beleriand, e foram, em sua maior parte, reduzidos a refugiados que viviam em Hithlum e Nargothrond. Gondolin estava calada e desconhecida. Em 468 da Primeira Era, Maedrus, depois de ouvir os feitos de Beren e Lúthien, percebeu que Morgoth não era inatacável, e planejou atacar Angband antes que Morgoth destruísse todos eles um por um. Assim, ele estabeleceu planos para reunir os inimigos de Morgoth sob uma nova liga, a União de Maedrus. Sob esta União de Maedrus, todos os Elfos de Beleriand, bem como os Edain, Anãos e os recém-chegados Lestenses, foram convidados a se unir em armas e lutar contra Morgoth. Os ferreiros de Nogra de Belegost estavam ocupados preparando armas, e os Lestenses, que seguiam Bor e Ulfang, foram treinados para a guerra. No oeste de Beleriand, os Noldor e Hithlum prepararam-se, assim como os homens da casa de Hador e o povo de Haleth. As notícias da União também chegaram a Turgon. Por causa das más ações de Celegorm e Curufin, isso atrapalhou os planos de Maedrus. Orodreth, o rei de Nargothrond, recusou-se a participar, mas Gwyndor juntou-se à União, comandando um grupo de Elfos contra a sua vontade. De Doriath, onde Thingol jurou nunca lutar ao lado de nenhum filho de Fëanor, vieram apenas Mablung e Beleg, que não desejavam ficar para trás. Um ano depois, Maedrus fez o primeiro teste de sua força e limpou os orques das regiões ao norte de Beleriand, e recuperou grande parte das terras que os Elfos perderam em Dagoron Bragolar. Até mesmo Dorthonion foi libertada. Sem o conhecimento de Maedrus, Ulfang e seus seguidores estavam em uma aliança secreta com Morgoth, e ele estava bem ciente dos planos da União por parte de seus espiões. A União de Maedrus foi dividida em duas hostes. A hoste ocidental era comandada por Fingon, e a hoste oriental era comandada por Maedrus. Mais detalhes no vídeo próprio sobre a União de Maedrus. A estratégia da União era que Maedrus marchasse com força para Anfalglith, onde ele esperava que Morgoth respondesse enviando seus exércitos para enfrentar um exército oriental. A tropa ocidental permaneceria escondida nas florestas e vales a leste de Eredwethen, esperando o disparo de um grande farol em Dorthonion. Ao disparar o farol, Fingon lideraria seu exército e enfrentaria o exército de Morgoth no oeste, na esperança de quebrá-lo como um martelo e uma bigorna. A hoste ocidental foi reforçada mais tarde, quando Turgon apareceu inesperadamente com 10.000 gondolindri. Na manhã do solstício de verão, as trombetas dos Éldar saudaram o nascer do sol e as hostes de Fingon e Maedrus reuniram-se no oeste e no leste. Fingon, nas muralhas de Æthel Sirian, viu seu exército preparado, escondido na floresta, e olhou para o leste e, através da poeira, viu o brilho do aço e, de fato, Maedrus havia partido para Anfalglith. Uma nuvem negra se reuniu sobre Thangodrim, e a ira de Morgoth foi despertada e ele aceitou o desafio. Uma sombra de dúvida caiu sobre o coração de Fingon, e, de repente, um grito de admiração e alegria surgiu, pois Turgon havia chegado sem ser convocado e inesperado com seu exército. 10.000 homens com cota de malha brilhante e longas espadas e lanças como uma floresta. Então, quando Fingon ouviu ao longe a grande trombeta de Turgon, seu irmão, a sombra passou, e seu coração se levantou, e ele gritou em alta voz, e todos aqueles que ouviram sua grande voz ecoar nos montes responderam gritando, Morgoth, através de seus espiões, sabia do plano de batalha, e seus servos traiçoeiros atrasaram a marcha de Maedrus para evitar a rápida união das duas forças. Morgoth, então, avançou com seu plano. Naquela mesma hora, uma hoste de orques saiu de Angband para provocar o ataque da hoste ocidental, e outra hoste maior foi enviada para enfrentar Maedrus. Os corações dos Noldor ficaram inquietos, e os capitães desejaram atacar o exército orque nas planícies, mas Fingon proibiu isso e pediu cautela, e esperou que os orques atacassem as colinas. À vista da Zeredwethry, o irmão de Quindor, Gelmir, capturado durante Dagor Bragolach, foi trazido e brutalmente morto. Enfurecido, Quindor rompeu as fileiras e atacou junto com seus homens. De suas posições escondidas nas colinas orientais, as forças de Fingon repentinamente atacaram junto com eles. O exército orque foi pego de surpresa e rapidamente derrotado, e o ataque repentino do exército de Fingon quase frustrou os planos de Morgoth. As forças de Quindor e Fingon avançaram, alcançando a própria Angband. Morgoth balançou em seu trono enquanto a Companhia de Quindor batia em seus portões acima. Eles invadiram e mataram os guardas nos degraus de Angband, embora Morgoth os tivesse encurralado. Eles foram então emboscados por forças ocultas em torno de Angband. Toda a Companhia de Quindor foi morta, e o próprio Quindor foi capturado. Dos portões clandestinos ao redor de Angband, milhares de orques enromperam repentinamente, repelindo a orque de Fingon das Muralhas. O exército élfico foi rechaçado em grande matança, e muitos Haladin caíram lutando na retaguarda, incluindo o seu senhor Haldir. Turgon, que havia impedido seu exército do ataque imprudente, agora se deparou com o exército orque. A falange de Turgon rompeu as linhas de Angband, e encontrou-se com a guarda de Fingon. Finalmente Maedrus chegou, mas antes que pudesse fazer a junção com Fingon e Turgon, Morgoth liberou suas últimas forças, e toda Angband foi esvaziada. Lobos, montadores de lobos, balrogs, dragões, e com eles, Glaurung. As forças da união ainda poderiam ter prevalecido, mas Uldor virou fileiras, e atacou Maedrus pela retaguarda, enquanto mais de seus parentes desceram das montanhas, e atacaram pelo leste. Maglor matou Uldor, em combate individual. Bor e seus filhos mataram Ulfast e Ulwarth, e eles próprios foram mortos, mas não conseguiram mudar o rumo da batalha. Sob ataque de três lados, o exército oriental foi disperso, e apenas a bravura dos anãos de Belegost os ajudou a escapar, enquanto seu senhor Azaghal e suas forças seguravam Glaurung, permitindo que os filhos de Ferdor escapassem para Ossirian. Azaghal e seu exército lutaram com ferozes máscaras de ferro, e foram capazes de resistir ao fogo muito melhor do que qualquer elfo ou homem. Então Glaurung pisoteou Azaghal, mas Azaghal enfiou uma adaga no estômago de Glaurung, e o dragão rugiu de dor. Muitas feras recuaram com ele. Em uma cerimônia solene, os anãos pegaram seu líder caído, abandonando a batalha, e o levaram para casa em uma grande procissão. A ira deles era tão grande que ninguém os perturbou. Tudo isso não ajudou o exército ocidental, que foi atacado por muitos orques sob o comando de Gothmog. Gothmog abriu caminho até Fingon, e lutou contra ele em um combate individual. Depois que outro barog o amarrou com um chicote, Fingon foi cortado pelo machado preto de Gothmog, e seu corpo foi espancado com massas. Húrin implorou a Turgon que recuasse para Gondolin, sabendo agora que ele era o último da casa de Fingulfim, e que Gondolin ainda permanecia escondida para que Morgoth ainda conhecesse o medo em seu coração. Húr então disse ao rei que de sua casa a esperança dos elfos e dos homens virá, e que deles uma nova estrela surgirá. Húr e Húrin, e os homens restantes de Dorlomi, formaram uma parede viva através do pântano de Serer, ganhando tempo para Turgon escapar com o que restava dos elfos de Gondolin e do exército de Fingon. Agindo como retaguarda, esses homens foram quase todos mortos. Húr caiu quando seu olho foi perfurado por uma flecha envenenada. Seu irmão Húrin lutou ferozmente para ganhar tempo para seus aliados escaparem, lutando até que seu machado murchasse. Morgoth ordenou que ele fosse capturado vivo. Ele matou nada menos que 70 orcs e trolls antes de ficar preso sob seus cadáveres, e mais tarde foi feito prisioneiro por Gothmog. Os orcs reuniram todos os elfos e homens mortos e os empilharam em um monte no meio da paisagem desolada, e era tão grande que podia ser visto de longe. E os elfos a chamaram de Haldennirnaith, Monte das Lágrimas, ou Haldendengen, Monte dos Mortos. A grama cresceu naquela colina muito depois da batalha, mas em nenhum outro lugar em Anfauglith e nenhum servo de Morgoth chegaria perto dela. Morgoth agora tinha domínio completo no norte e seus servos pressionavam para o sul sempre que quisessem. Morgoth enviou os lestenses que os serviam para Hithlum e os trancou e negou-lhes as terras férteis de Beleriand. Os lestenses saquearam e assediaram as mulheres, crianças e idosos do povo de Hador, e o remanescente de elfos que ainda estava em Hithlum foi enviado para as minas de Angband. No leste, os filhos de Fëanor foram dispersos e recuaram para as florestas e montanhas, e Rhymirin foi ocupada pelos orques. Um ano depois, Morgoth saqueou os refúgios da Falas. A destruição de Morgoth não foi totalmente completa, entretanto, pois Turgon, agora Alto Rei dos Nóldor após a morte de Fingon, havia escapado da captura, e sua cidade, Gondolin, ainda era desconhecida de Morgoth. Doriath e Nargothrond ainda permaneciam. Então é isso, pessoal. Essa foi a penúltima das Guerras das Joias. Em breve falaremos da derradeira, a chamada Guerra da Ira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fulgês no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, e também visitem o nosso site www.torkenton.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, cálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho